E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, também presente no evento do BTG, afirmou que a lei orçamentária de 2025 deverá ser entregue na próxima semana com importante revisão dos gastos, não só do BPC, como antecipou o ministro Haddad, mas possivelmente também já com a proposta de compensação da desoneração da folha. O secretário executivo do Planejamento, por sua vez, Gustavo Guimarães, ainda citou a revisão de políticas públicas, gastos tributários e judiciais, como referentes aos precatórios e custos da disputa judicial com a União. Segundo ele, o ordenamento dos gastos com precatórios pode abrir espaço no orçamento de 80 a 100 bilhões de reais. Isso reforça o que disse Haddad sobre a prece em arrumar o quadro econômico, cujo resultado depende de uma colisão de forças, também com o Legislativo e o Judiciário. Haddad ressaltou, inclusive, que o governo teve de 70% a 80% de êxito nas propostas encaminhadas ao Congresso, corrigindo gastos tributários ineficientes com recuperação importante de receita. Mas agora também tem essa questão das emendas parlamentares, que está mobilizando o Executivo, o Judiciário, lideranças do Parlamento. Com o orçamento apertado, as emendas representam uma dificuldade a mais na hora de se promover cortes. Só que os parlamentares não querem abrir mão dessa possibilidade de manejar recursos que chegam a 52 bilhões de reais, superando verbas de áreas prioritárias da gestão federal. O governo, que sempre quis reduzir essa apropriação do orçamento, teme retaliações, mais dificuldade para aprovar propostas, mas teve essa mãozinha agora da decisão da STF de suspender as emendas até que se defina, entre outras mudanças, a maior transparência. Transparência que o Congresso também cobra de alguns repasses do governo para municípios, sendo que as emendas são uma forma que eles querem preservar de os parlamentares agradarem os próprios redutos eleitorais. Em meio a toda disputa, até o Judiciário pode acabar sofrendo retaliações, como já ocorreu com a rejeição pela Comissão Mista do Orçamento, de um MP que destinava 1,3 bilhão de reais para recompor orçamento de vários órgãos do Judiciário. É torcer para que a tentativa de entendimento entre os poderes resulte em alguma eficiência maior, em mais transparência na gestão dos recursos públicos, atendendo menos aos interesses políticos, ajudando, quem sabe, até no reequilíbrio orçamentário, no cumprimento de metas fiscais. É muito? É, sem dúvida. Mas não custa torcer, não é? Laerte.